Hoje é dia de conhecer São Miguel do Gostoso e parece que tem praias incríveis aqui do Rio Grande do Norte para mostrar, hein? Vamos ver. Mais uma vez o dia começou cedinho para cairmos na estrada. E assim que você vê as turbinas eólicas, já sabe que está chegando a São Miguel do Gostoso. Mas antes tem uma parada rapidinha. Primeira parada, ó, todos, a gente está no marco zero da BR-101. Sabe a estrada que cruza o Brasil inteiro? Esse é o comecinho da BR-101 e deixamos nossa marca por lá. Quando chegamos em Gostoso, já tem um passeio para fazer. Chegamos em São Miguel do Gostoso, galera, e o primeiro passeio vai ser de UTV. A gente vai passar por algumas praias e eu vou mostrar tudo para vocês. Apesar da aparência agressiva, o UTV é facílimo de dirigir, mas precisa de carta de motorista para pegar o volante. A gente dá um rolê pelas praias da região com a presença permanente dos praticantes de kitesurf. Aliás, dá para revezar o volante, viu? São várias paradas para fotos e a cada uma dá para mudar o motorista. E o mais legal, enquanto um grupo está na TV, o outro pode partir para o quadriciclo. Que visual incrível, hein? Agora uma cena de bastidores, com o Andy sensualizando e a Dea não sabendo que está em cima de um bug. Agora é hora do quê? 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 Hora de bug agora, hein? É no bug que a gente vê as outras praias de Gostoso. Inclusive parando no marco do descobrimento e em um parque eólico lotado dessas turbinas maravilhosas. Agora, quem aí está com forno? Ó o cabelo de quem acabou de sair do bug. Mas saco vazio não para em pé. Hora de almoçar. A gente está aqui no Vida Gostosa e falaram que tem uma comida muito boa aqui, hein? Depois de comer um peixe ao molho de camarão espetacular, é hora de tirar uma soneca. Antes de mais uma parada para fotos e seguir para o destino final do passeio. A Praia de Tourinhos. Ficamos em um beat club perfeito para pedir alguns drinks. Enquanto a gente espera pelo pôr do sol. Um dia literalmente gostoso demais. Se você gostou do episódio, olha só o que vamos mostrar na segunda parte desse roteiro de seis dias no Rio Grande do Norte. Não esqueça de se inscrever no canal 3 em 3 para não perder nada, hein? Para agendar esses passeios com a Easy Travel Shop, é só acessar os links do vídeo ou conferir o post completo em 3em3.com barra natal. Obrigado e até o próximo 3 em 3. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Amém.